Olá, acompanhe comigo o programa Primeira Região na TV desta semana e fique bem informado. A subseção judiciária de Cáceres, em Mato Grosso, ganhou no último dia 13 novas instalações. Agora a subseção conta com uma sede própria de 1.025 metros quadrados. A subseção cacerense está preparada para receber a segunda vara federal prevista para ser instalada em 2013. No dia 16 de março, a sessão judiciária do Amazonas ganhou mais uma vara federal. A nova vara, especializada em Juizado Especial Federal, vai dobrar a capacidade de atendimento à população carente do local. Participaram do evento diversas autoridades. O Pró-Social conta agora com o Portal do Beneficiário, que permite o acesso a saldo de custeios, cota, solicitação de adesão, inclusão de dependentes, atualização de endereço, extrato de utilização, entre outras informações. O portal está disponível pelo endereço www.trf1.juiz.br barra e prosocial barra index.aspx O Piauí agora conta com o Centro de Pacificação Social. O Estado terá uma justiça diferenciada e cada vez mais perto da sociedade. Veja os detalhes. O Judiciário Piauiense instalou na sede do Centro Nacional de Cultura da Justiça Senajus, em Teresina, o Centro de Pacificação Social do Piauí. A integração do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e a Justiça Federal no Piauí, todos reunidos na gestão de conflitos sociais. Tradicionalmente, nós trabalhamos isolados. Cada justiça no seu departamento. E essa solenidade mostra que a gente está compartilhando ideias, experiências, recursos locais, para atingir finalidades que a gente nem lembrava. Então, isso é muito importante para a sessão judiciária, para o Estado do Piauí e para a comunidade, sobretudo, porque ela tem acesso mais facilitado ao serviço da justiça. O Centro de Pacificação Social fará a convergência das ações de conciliação da Justiça Federal no Estado. O carro-chefe dessa integração é a conciliação. A conciliação na área previdenciária, na área da habitação, da Justiça Federal. A conciliação na área da família, da Justiça Estadual. E a conciliação na área trabalhista, na Justiça do Trabalho. O nosso papel da Justiça Federal, nessa integração, é trazer o bem da vida, previdência social, trazer o bem da vida, habitação, para a população do Piauí. A instalação do Centro de Pacificação Social do Piauí atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Esse projeto é um projeto importante, não apenas para o Piauí, mas tem um significado imenso para a justiça como um todo. Por meio da Justiça Federal no Piauí, o Núcleo de Advocacia Voluntária presta assistência jurídica gratuita à população, um auxílio na solução de conflitos que envolvem, principalmente, o INSS. Segundo o diretor do Foro da Sessão Judiciária no Estado, Carlos Augusto Pires Brandão, o Centro de Pacificação Social vai agir de forma preventiva, o que dará mais agilidade aos trabalhos da Justiça. Nós temos aqui a presença dos estudantes, estagiários, que são da Universidade Federal do Piauí, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Piauí, com um servidor da Justiça Federal. E fazemos, em média, um atendimento de 20 a 30 pessoas por dia. e apresentamos ações dentro da própria Justiça. Isso tudo de maneira gratuita e acessível à coletividade. Para o desembargador federal Cássio Marques, a instalação aponta um novo caminho para o Judiciário Brasileiro. Não tenho dúvida que o exemplo da criação do Senajus do Piauí e do Centro de Pacificação Social é apenas o passo inicial para a grande realização que o CNJ fará no sentido de dirimir os conflitos existentes do nosso Poder Judiciário. Olá, colegas! O e-mail de hoje é de Iris Conceição, da Seccional da Bahia. Ela pergunta por que não são abertas vagas para o cargo de analista judiciário à área administrativa, uma vez que a situação desta área na Justiça Federal está em difícil situação, tendo em vista as instalações das novas varas. Iris, bem que eu gostaria de fazer como você está sugerindo. O Tribunal, há muitos anos, todos os projetos de lei que são encaminhados, nós colocamos, assim, centenas de cargos da área administrativa. Não é por negligência do Tribunal. Quando esses projetos são mandados ao Conselho, eles, via de regra, os setores técnicos cortam esses cargos, porque se privilegia a atividade fim. Então, nós não abrimos vagas para a área administrativa precisamente por essa razão básica. Nós não temos vagas criadas por lei. O Tribunal não pode criar essas vagas por resolução. Tem que ser o Congresso Nacional. No dia que o Congresso Nacional criar esses cargos da área administrativa, o Tribunal, no primeiro concurso que fizer, vai estabelecer vaga para esses cargos. Portanto, é uma questão mais complexa, fora do âmbito do Tribunal, e depende da via legislativa, que está submetida a uma série de variáveis de ordem política, de ordem administrativa e de ordem especialmente orçamentária. Todos os projetos de lei que são mandados passam pelos órgãos superiores e pelo Ministério do Planejamento. E os nossos cargos sempre desaparecem nessas esferas aí. Portanto, eu também tenho a sua mesma preocupação, porque o Tribunal hoje vive uma situação aflitiva na parte administrativa. Eu diria, inclusive, numa expressão um tanto exagerada, mas não deixa de ser verdadeira. O Tribunal está na verdadeira UTI no que diz respeito aos serviços administrativos. A situação é tão difícil que, ultimamente, foi baixada uma resolução dando uma reorganização às varas e determinando que cada uma das varas ceda um servidor, preferencialmente técnico, para que esses servidores possam ser treinados pela nossa Universidade Corporativa para trabalhar exatamente na área administrativa e também na área de tecnologia da informação. Esses servidores são, essencialmente, técnicos, mas as varas de execução fiscal, elas cederão analistas. É uma solução paliativa, mas o Tribunal teria que fazer porque a sua situação da área administrativa é muito crítica. Compartilhe com a sua preocupação e o Tribunal está atento a esse problema. Obrigada, colegas, pela audiência e pela participação. Até a próxima semana. Veja agora a agenda da primeira região. No dia 30 de março, será comemorado o 23º aniversário do TRF da Primeira Região. O evento acontecerá no Plenário do Tribunal, às 5 horas da tarde. Nós ficamos por aqui. Obrigado por assistir ao programa Primeira Região na TV. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho